Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jada Peste, vai começar mais uma A Paga na Leste E aí, e aí? Tá faltando mais ninguém? Eu vou cobrar individual aí, eu sou chata Solta o beat DJ, solta o beat DJ, solta o beat DJ Se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Se vocês ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Boa tarde Que menino educado foi, mano Sai ligado na levada Eu te humilho Aí meu mano, eu te humilho Na rima eu já trilho Você dá vacilo, tá ligado que eu brilho mais do que seu brilho Que tá na sua boca, que é horroroso Aí maluco, eu não sou mentiroso Eu só falo a verdade, mano que eu sou bom Seu cabelo for pintado logo com papel crepão Sai, rala Tá ligado meu mano, que hoje cê para na vala Eu não sei, tá ligado, vou rimar aqui no free Aí meu mano, eu vim para te destruir Eu vim para destruir, agora aqui no free E você é muito bosta, não vai interagir Pintei com papel crepão, olha só o menino Também piso teu caixão, que é para ficar bonitinho Aê, cê tá me tirando na levada Até porque mano, aqui não tem improvisada É o menor mano, você tem problema ótico Eu vou te bater até cê ficar microscópico Aê, posso até errar Mas tá ligado que eu chego aqui para improvisar Aê, mano, aqui nesse baque Você se garantiu tanto que até esperei mais do seu ataque Aê, mas não tem nova nona aqui então Sabe por que eu mostro a improvisação Eu tô te batendo aqui sem caô Que cê vai ficar no chão que nem aquele milho que cê falou Pão, 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 barulho para essa batalha familiar Aê, 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 sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imagens Só cheio Barulhos para quem gostou das imagens Aline Aline o a zero e tudo que vai E vocês querem o quê? Então mata ele, cachorro Salta o beat Nossa, não, é bem tirado isso Salta o beat Ai Ai Levanta a sua mão, levanta a sua mão Não tem a maldade, hein Eu tô bem Essa é a história de um anão que deschava Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Ele falou até que é menor aqui no free Aline tá pesada e vai te bater aqui até você sumir Aê Cê viu que aqui cê não galetiu nada Cê veio na sua estrada com suas rima decorada Que pra mim não funcionou tão bem Eu mostro pra você que eu rimo também Aqui te estraçalhando, tá ligado nesse pique Você não manda bem na rimã Então volta a vender o tanto mix Aê Sabe, meu irmão, mano, que eu vou deslocar Eu vou é te bater Depois eu vou comprar Até porque aqui eu sou função Hoje eu ganho uma batalha Eu compro seus donos com a premiação Aê Cê viu, né, mano? Pode ir pra, pode crer Te desafio, quero ver tu responder Demorou, então Ei, ei Você vai deixar Eu não vou recorrer por medo, meu filho Cê chama o peró Ciclo do peró Ciclo do peró Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar E o que cês querem ver? Sank Demorou Falou que eu fui fraco igual meu ataque Aí, meu mano, eu sou o menor madraque Sabe por que, meu mano, aqui na linha Você enfeita meu caixão pro seu talento Eu comprei uma caixinha Então não dá É melhor cê ir embora Cê tá ligado que o menor sonho te apagora Sabe por que, meu mano, eu tolero Lembra que era batalha que cê perdeu de dois a zero Lá na aldeia Que cê colou E mandou umas rimas muito feias Aí você colou na leste e tomou feia Então passa daqui com essa sua cara feia Ooooooooooo Mestre gol! 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 Foi convincente pra mim, esse aqui não tá funcionando Foi convincente, esse aqui não tá funcionando Ah, tem essa? Ah, foi convincente Tira e compara, me quis Não aparece que querem votação Não tinha lá, né? Tem que fazer votação Tem que fazer votação? Então, por ordem, porque a gente tem que fazer votação Entendeu? Ai, família, agora eles falarem que gostam de mais a Aline Não! Agora eles falarem que gostam de mais a Aline Agora eles falarem que gostam de mais o Menos Sanches Terceiro round da causa Quem começa? Aline na voz, então levanta a sua mão porque você pediu o terceiro e eu não aceito o volume Então levanta a sua mão Eu não aceito aqui gente de mão abaixada porque vocês pediu o terceiro, tá ligado? É muita pessoa, tá maluco Tá louco, são do beat de Jay Vini Levanta a sua mão, sei lá, maldade é ele Pode o outro até perdido de 2 a 0 nesse proceder Mas certeza eu tenho que não foi pra você Até porque cê sabe, mano, que não eu aqui Até porque a Aline chega aí matando o Free Aê mano, mando pro esgoto Você não faz rima boa e tem que se garantir com batalha dos outros Aê mano, ele falou da aldeia, então pode ir pra Que dia foi isso, porque eu não te encontrei lá Cê tá ligado, me diz saco Foi naquele dia que cê foi com o W Aquele cara fraco Aê maluco, então eu vou repetir Sabe por que meu mano, eu faço aqui no free Agora eu vou rimar para você Porque agora aqui no proceder Aê meu mano, a rima é improvisada Essa daqui é digital influencer Ganha tudo sem fazer nada É meu companheiro, o W, mano, não tô só Se eu tô te batendo, o W te deixa em pó Aê, cê tá ligado, me paga Eu já cheguei pra estraçalhar Chegou pra estraçalhar, aqui no sapatinho Agora o Sanji te mata aqui no talentinho Sabe por que meu mano, eu falo sou sensei Agora meu mano, não é pra você, só merguei Só que no rap eu tenho confiança Hoje eu tô ensinando a tirar a esperança da criança Aê, pode ir pra aí a ruaça Hoje eu quero ver como cê vai voltar pra cá Ela tirou minha esperança, eu continuo de pé Agora essa mina, você meteu me pé Porque pra mim seu talento é ralé Ela tirou minha esperança, mas eu continuo tendo fé Pode pê, pode pã Ajuda sua fé, ajoelha e vai rezar Aê, mano, será que você percebeu? Pra você ganhar de rir só pela padeu Tá ligado? Não, não Você não sabe fazer rima de improvisação Não vou rezar pra Deus Então veja, porque se eu for lá O padre vai comprar só pra poder rezar na igreja O barulho pra essa batalha é familiar Aê, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das irmãs de Aline Barulhos para quem gostou das irmãs de Aline Aline, pra próxima fase Barulhos pro Santos, familiar Ele é muito bom pro Twitter Tchau